E fala galera, beleza? Galo Imbaraquia trazendo pra vocês Mais um videozão insano aí galera De Forza Horizon 5 Acelerando aí mano Um Dodge Charger SRT 2015 Assombrado galera Com meus parceiros aqui Dos procurado Então já pode ir acelerando e vai saindo aí Biel Puxando o giro Que o bagulho é uma bomba meu parceiro É isso daí galera Você que não é inscrito no canal, seja muito bem vindo Se inscreva que o peão vai começar aí mano E nós é muito louco, nós é assombrado aí E dá um salve aí a galerinha dos procurado aí Pro bagulho para o rapaziada do Youtube Aê galera Saindo na maciotinha aqui né mano Rapaz aqui todo mundo Nesse peão aí que tá puxando é o Biel Lembrando que né Quem acertar o rolê O rolê for pesado vai ganhar um dog do pintado O bagulho é louco, o Biel vai ganhar um dog do pintado Anda de duplinha aí mano Todo mundo aí de duplinha Naquele jeito que você tá ligado já né rapaziada E tamo aí galera Metade da equipe tá de Dodge Challenger SRT 2018 Que é o Demon E metade da equipe tá de Dodge Charger né Falei certo né 2015 É isso Metade de Charger e metade de Challenger É isso galera E o bagulho é uma bomba rapaziada Entendeu que nós vamos acelerando aí Você que tá curtindo esses rolês aí Comenta aí Forza Horizon 5 Entendeu aí nos comentários aí E deixa o like Vamos bater dois mil likes nesse vídeo aqui mano Que o bagulho é uma bomba O barulho do carro aqui é tão gostoso De ouvir que eu tô até perdido aqui nas falas Quem tá puxando o rolê é o Biel A galera tá muda aí mano Os caras tá falando nada aí Sei louco Parece que eu tô jogando sozinho Eu pensei que o Biel ia falar alguma coisa No meio da rota dele Vou levar vocês no gol, ó ó E aí Biel Onde que é esse rolê que nós vai hoje aí Assombradão aí mano Lá na casa da praia Vai ter dois rachinhos no meio da rota É mesmo? Cê é louco Lembrando que quem ganhar o racha Vai ganhar o log do pintado Isso é louco O bagulho é louco Cê é louco Eu vou até freio Ó louco mano Cê é louco Bateu o liminha aí Passar na frente aí Pra você não ficar batendo o liminha aí Cê é louco mano Ó o cara derrubou Que que é? É o panguello Tinha que ser o panguello Tinha que ser o panguello Tinha que ser o panguello Meu carro é rosa né Tinha que ser né mano O panguello Olha o panguello derrubando as árvores Derrubando tudo aqui E aí o panguello Cê é louco O melhor cara pra gravar vídeo de um passeio É o panguello aí galera Ah mano É que eu tô jogando sem controle aqui Fica difícil Ai que da hora Despera aqui ó Ai caramba Nossa maluco Quase que eu Quase que eu provoco um acidente aqui mano No vídeo aqui né Tô indo só de quinta aqui mano Tô de terceirinha aqui assombrado O cara tá indo de quinta aí pra economizar combustível aí pro Zé Cê é louco Economizar combustível num V8? É cara tá economizando Ah o louco pô Dá uma economizada Cê é louco O cara vai virar tudo aqui na estrada de terra Não calma Não calma Vamos fazer uma filinha aqui ó Agora não dá mais pra fazer fila de dois não Não vai então Encosta lá Quero ver qual que é o giro O meu tá O meu se eu andar só de quinta ele economiza mano Agora tá fazendo 3km por litro Se eu trocar cada mais faz 2 Cê é louco hein malado Patrocínio aí do vídeo aí Sprite aí mano Pesadão aí Cê é louco Olha só velho essa natureza que coisa linda É bonito esse jogo aqui né mano Cê é louco É bonito demais mano Natureza e V8 É Combina demais Combina demais A natureza só morre com a poluição né Então isso que eu ia falar A natureza morrendo pro V8 Mulaça malado Cê é louco Cê é louco Meu carro quis virar aqui maluco Que isso Acho que eu perco o controle aqui da minha análise mano Não vai bater hein Olha os cara aqui se matando aqui Fazendo umas curvinhas velhas dessas aqui mano Cê é louco Cuidado aí hein Falar a verdade aí Cê sabe que que é a plantação do que que é isso aqui ou não Vamos ver se vocês são uns caras inteligentes Não sei não hein Não É de sorgo Chama sorgo esse bagulho aí ó É pique um milho mano Isso daí Aprendendo com os zanets né Zanets agricultor Não mano É que eu sei mano Pô Minha família é tudo interior né parceiro Entendo essas coisas aí Pessoal que não sabe aí Passamos por uma plantação de sorgo aí Cê é louco É pique um milho roxo aí Cê é doido É pique um milho roxo É pique um milho roxo É pique um milho roxo Olha a gente que nós tá indo agora Bial Ó Vai bater no limite aqui já Caramba Vanguel Cuidado aí Vanguera é embaçado Pô também do lado do carro de todo mundo para Vou fazer o que? Vanguera é embaçado E pior que para não bater velho É só desviar que nem eu fiz ali agora Tem que prever os movimentos rapaziada Tem que prever os movimentos rapaziada Desviar eu tô andando em cima do carro do carro Não dá tantíssimo Tem que começar a falar assim ó Ó Um quilômetro antes de chegar na cruz Vou frear hein Vou frear O guard O imbecil tem a capacidade de falar Tô em cima do carro do carro Eu falei no primeiro vídeo Passa eu aí Passa eu aí Passa eu aí rapaziada Galera eu acho que o meu jogo bugou É Cê saiu do jogo Cê saiu do jogo Ah beleza Forza de qualidade galera Patrocínio Forza Horizon 5 Patrocínio Microsoft Vá Tempestade de emoções aí Vambora 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 da sessão do líder Algum dia eu vou conseguir jogar Forza sem bugar nada Algum dia Só confiar Vai tá feirando forte agora né É louco Os caras tá acelerando mais que amendoim na boca de banguela isso é louco Tem uma pisada ali né Chegar mais rápido no rachinho Vai devagar hein maluco Cês vão se matar aí Já tem umas caindo por hora aqui ó Só tem motorista perigoso que eu não vou aqui então Cuidado A última vez A última vez né Galio Foi uns caras ali passando reto na curva É louco O Galio também foi junto O Galio foi junto Também foi É que tava sem freio aquele carro lá Tava com freio muito mal Sem pé né Sem braço Pô aquele vídeo lá eu gostei da rota que cê fez né mano Pode fazer no próximo vídeo aquela rota lá mano Olha lá aquela rota lá é pesadona parça Ó já tamo chegando aqui pra tirar o rachinho Já vai freando aí Bem começado do início do túnel aqui o rachinho mesmo O rachinho assombrado Vamos parar aqui já Legal que aqui no túnel mais a reta é lá na frente né É mas dá por vir aqui né Quem vai ser o capacitado que vai ter que fazer a curva Vai bora 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 vai Um Bora Dois Três Os caras aí tudo distracionando aí Que isso Piau Pode passar eu aí galera Sem bater hein pelo amor de Deus pessoal Não Podia ter falado mais cedo O Viano bateu em mim daí Ele não bateu no seu pra mim Ele tá com o ult aqui Olha só O Zé Meu Deus Acho que voltou normal meu jogo Zé tem 20 aqui Aeeeee Cuidado Meu Deus Bora Zé bora Zé Pera aí rapaziada Os caras tamo tão velozes hein Esperando aqui Filosos e friosos Sempre por hora aqui esperando A galerinha aí E aí eu fazia Tô fazendo um rolezinho aqui com meus mano aqui né A galera tudo no Drift aí ó Mas é Era minha trilha, vou fazer essas coisas aí não Roda aí Rodou, olha mano, você não tem os dons mano Mas eu não tenho o dono, não adianta Nossa mano Bem na hora que o Ele falou rodou, eu rodei E eu bati no carro do Gui Ele já previu os braços né galera Já previu Ah é mano, já previu os braços duros Cuidado aqui Atravessar Eu tô lançando logo um Driftão É só o cara falar de braço que eu já falo Olha o jeito que o Banguela chega aí Banguela chega majestoso no vídeo mano O cara é pesado o Banguela Não tem nem o que falar dele Então... Ai meu Deus do céu mano Despeita né mano É louco o Banguela Caralho que novo o Banguela Mano você tem que entender que eu tô jogando sem controle beleza Eu também tô sem pô Ele joga no xCloud mano É no celular bicho É... Não é... É que o meu controle tá carregando ali beleza Só que tenta andar de boa ô Banguela Enquanto que for assim anda por último mano Tá ligado? Eu tô por último pô Tá não, tô atrás Ué... Passei então É ele furiou do nada É... É do put O Biel tá... O Biel tá com pobre minha no carro ali Acho que tá acabando minha mãe É... Tinha um boot na minha frente Vim embora Biel calzeiro Não é hoje que eu vou ter meu próprio pintado Lá atrás ele tá tranquilo Nós tá aqui Eu tô de boa Os caras tão fazendo drift aqui Eu tô só acompanhando aqui né Malu Queimando gasolina Curtindo aqui o giro Pá Queimando as plantas Rolê de manso é traseirando o cara Tá tirando? Tá virando Nutella? Tá ficando velho? Curtindo o giro aqui né mano Ah... Tá ficando velho então aí Eu não posso... Eu não posso bater nesses vídeos aqui não caramba Olha lá Vou traseirar Acabo... Acabo me lascando entendeu? Não Eu bati no meio do Ronald ali Tava... Eu tinha que rodar pra bater no galho Literalmente eu rodei pra não bater no galho Ah... Melhor né? Tanto cedo que eu né mano Melhor pra mim Priorize o game do galho Profeito Z fica bão Isso que eu fiz Ah mano... Eu gosto muito desse cara de matigado não Porque ele não tinha muito... Tá mais de boa aí rapaziada Sem jogar tanta fumaça na minha cara Mas não consigo filmar o seu Deixa eu parar aqui O meu sai de traseira sozinho Todas as coisas Onde todo mundo tá sem traseira Vou puxar uns 120 por hora aqui O meu não sai porque eu consigo dosar no acelerador aqui Eu tô no volante É... No volante já pra isso daí Já não é isso E aí Biel Já deu quantos minutos aí o vídeo aí Cê é louco? Ah... Já tamo a 12 aqui O Biel não sabe mas eu sei Ó... Cozetes muito bonito Olha aí ó O Biel não tá nem contando os minutos do vídeo aí Biel É mó vacilão esse mano aí Quem puxa o rolê de conta Tá bagulho aí Biel Cê é louco Cê é louco Cê não tá puxando aí Passa aí quem tá atrás de mim Pão passar aí Pão passar aí galera Pera aí de conta a gente queimou aqui ó Acredita? Esse mano aí é muito vacilão Por aqui Já tá chegando o último rastinha Pra acabar nosso rolê já Direitinho aqui tá Isso os caras tá acelerando mano Tô a 120 aqui Que o Biel não decide se ele quer um ou outro Meio bipolar 90, 100 por hora aqui Espero todo mundo chegar Já vou mandando uma freada aqui Pra não fazer um rastinho no meio da rodovia aqui ó Eu tô lascado pra fazer esse rastinho Bora aí Qual é todo mundo aí? Joga na minha frente de novo viu Biel Todo mundo acelera aí Todo mundo acelera aí Todo mundo acelera aí Vai Um Dois Três Ai que bonito o barulho dos caras mano Cê é louco mano O carro do Biel O carro do Biel tá buscando de todo mundo O Biel tá dentro Pra receber o dogo do Porra Bora Bora O Biel tá fora O Biel eu soube arrancar só O Biel eu soube arrancar só O Biel não tá forte não Só coloquei escapamento Iiiiixi Biel Eu também Que fronteza Cê só colocou escapamento nos daí Eu também Biel O Biel colocou mais coisa que eu sei Biel meu Biel Biel botou pendrive no carro dele aí mano O Biel botou pendrive lá no O Biel tá dando 325 por hora aqui mano O Biel tá dando 325 por hora aqui mano O máximo A tela do Biel tá E aí Biel para de usar pendrive mano Que coisa feita Meu deu 330 descendo aqui Nunca gostou nunca gostou de mim Cagou Rádio ruim do caramba O Zé Paulinho já saiu da caos Já assinou Mas ela tá indo embora lá rapaz Tá aí Zé Paulinho Oi O Zé Paulinho é parceiro Tá no vídeo também Direita aqui ó Já tá chegando já não O Zé Paulinho tá quietinho aí Cê é louco Só na miúda aí o mano aí O Zé Paulinho é esse que tá atrás de toa O roxinho Ah Zé Paulinho assombrado Passa aí na minha frente rapaziada Passa aí Passa aí Passa aí Passa aí Passa aí Vamos Ronald Sulera Ronald Sulera Vai acelerar não Daqui a pouco cê bate em mim Bate nos outros Todo mundo bate pra mim Aí vai ficar bom aí Vai ficar da hora Exatamente Banguela na fila Banguela Na fila Eu tô esperando eu conseguir entrar nela Colou todo mundo aí Pode dar uma aceleradinha aí Ó Já tá todo mundo aí Pode dar uma aceleradinha aí Pode chegar lá Pode 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 Esse rolê tá demorando hein Ah lá Vixe Tem até Porsche colando com nós No pião maluco Os aleatórios vem tudo Só um quilômetro pra nós chegar lá ó Tem uma hamburguina aí ó Ó Cabe quantas pessoas por sessão aqui? 12 12 12? Ah O que que era mais? No comboio No comboio eu cabi 12 No... Na sessão eu cabi pra caramba Cabe pra caramba Na sessão eu cabi meia cidade Mentira Deve caber tudo isso Então eu não me lembro Deixa a Porsche Ó Vamos frear aqui Ó o Banguela derrubando as árvores aí Eita Vamos frear aqui Tá Ó Cê viu cair alguma coisa Ou sair no faísca É o Banguela É isso Cê vê cedrão no droga do pintado É o Banguela Prope que é aqui Ó Í Even's Bye Se vocês for Jaque Se você vier pegando o droga do pintado É o Banguela Chegada aqui é arriscada É o É o Biel esse daí Todo mundo ai dá espaço assim pra eu passar aqui né maluco Isso é louco O Biel ganhou o droga do pintado Tá bom Então mano Cê vê né Eu nem ganhei Cê loucola aí foi pesado aí O Biel ganhou o droga do pintado�� Se é louco Valeu galera tamo junto Espero que vocês tenham gostado do vídeo Quem quiser ver esse mesmo vídeo também Lá no meu canal de simulação Só que sem o meu áudio, sem o áudio da galera Só curtir o rolê, mano, o som do carro Pesadão, o link do meu canal de simulação Tá aqui na descrição, demorou? Tamo junto, é nóis, fique com Deus e até o próximo vídeo Valeu!